E a Kátia, gente, está na cozinha hoje, ela trouxe... Adivinha a receita que a Kátia trouxe hoje? O famoso bolo de cenoura. Eu estava falando pra ela ontem que eu fiz um bolo de cenoura ontem, Kátia. Eu comecei assim, vai dar certo. Eu já estava tirando esse... Kátia, por que o meu ficou desse jeito e não sei o que? Estava aqui toda, toda. Mas ficou muito gostoso. Importante. Só não ficou muito fofinho, Kátia. Aí ela estava dizendo, Stefânia, é testando mesmo que a gente vai conseguindo. E olha só esse bolo que a Kátia trouxe pra gente hoje, gente. Onde foi que começou tudo. Onde tudo começou? Na primeira vez que ela veio pra cá, aí ela me explicou, me falou pra gente, compartilhou um pouco da história dela na confeitaria, né? Ela e Stefânia foi começando a fazer um bolo de cenoura. Esse famoso bolo de cenoura aqui. Tá vendo? Eu disse, Kátia, você tem que voltar pra gente, pra mostrar pra gente o bolo de cenoura. Mas realmente, Kátia, não tinha como não virar sucesso. Nossa! Obrigada! Já estou morrendo de vontade de provar aqui. Eu só não parti, porque ela disse que vai fazer uma decoração. Decoração. Beleza, então eu me segurei pra não partir aqui o nosso bolo de hoje. Aqui, gente, tem pedaços de chocolate, né? E fora os pedaços de chocolate, tem dentro também, Kátia? Não, foi em cima. Foi em cima. Ah, mas fora os pedaços de chocolate, ela vai fazer um brigadeiro, né? A calda de chocolate, que é o brigadeiro de chocolate, que vai por cima. Aí em cima dele vai raspa de chocolate, mais o brigadeiro enroladinho. Um minuto de silêncio, eu tô sentindo. Tudo bem que eu não queria. Mentira, né? Eu tô aqui. Ontem eu fiz um bolo de cenoura e hoje eu já tô aqui, ó, do mesmo jeito. Mas vamos lá passar a receita. Essa daqui vai comigo, que eu vou fazer de novo lá em casa. Ó, três cenouras médias, três ovos, uma xícara de óleo vegetal, meia xícara de leite. Olha aí, eu botei leite também. É, duas xícaras de açúcar e duas e meia, né? De farinha de trigo. Farinha de trigo. É, eu acho que aí foi aí que eu errei. Eu já sei onde foi que eu errei. E uma colherzinha, uma colher de fermento. Eu errei no óleo, porque eu não tinha, botei manteiga. E eu errei também, eu só botei duas cenouras, não três. Não, e você pode pesar, você pode botar 250 gramas a 300. É? Entendeu? Porque às vezes uma cenoura apenas, já dá pra você fazer o bolo tranquilo. Se você pesar de 250 a 300 gramas, dá perfeito. Gente, não, não sei. É tanto que meus primeiros bolos saiam assolados que eu botava cenoura demais. Ah, é? Aí ficava muito pesado. Aí ficava muito pesado. Tá vendo aí, né? Bora lá, faz aí também. E a cobertura é um chocolate, um brigadeiro, né? Brigadeiro. Leite condensado, creme de leite, chocolate, não bota manteiga? Não, eu não uso manteiga. Não? Não, eu não tenho o costume de usar manteiga. Ontem eu botei também manteiga. Mas usam, eu é que não. Eu só tô me organizando aqui, só tô me ajeitando aqui. Bora começar, Kátia. Vamos. Quando que a gente começa, então? Então vamos primeiro para os líquidos, né? Três ovos. Três ovos. E ó, gente, de liquidificador, né, Kátia? Isso, esse é no liquidificador. Óleo. Leite. Ó o leite. E vamos para o açúcar. E açúcar. Bom, já batemos aqui, gente? Aí já entrou a cenoura. Aí você já bateu a cenoura, né? Pronto. Depois. Vamos para um bol. Ah, olha só. Tira ele daqui. Não bate mais no liquidificador. Não bate no liquidificador. Ficou a massa muito pesada. Ah, pois pronto. O seu liquidificador não aguenta. E tem que ser tudo com muita delicadeza, mexendo no fui. Ah, entendi. Eu peguei, botei, eu bati também no liquidificador. Não. Ô meu Deus. Não. Mas aí você vai aprender. Eu vou aprendendo. Vamos colocando aos pouquinhos. Aí tá o trigo. Trigo. Aham. Duas xícaras e meias. Vamos tirar e entrar com o fuê. Ó, aí vai mexendo devagar, né, Kátia? Vai mexendo bem devagar. Gente, já compartilha o Instagram da Kátia aí, que lá você também vai encontrar essa receita deliciosa. Na verdade, você vai pedir esse bolo delicioso, né? E aqui, gente, fora toda essa delícia, ela vai fazer também um brigadeiro pra gente. E aqui já tem leite condensado. E o que mais, Kátia? Leite condensado, creme de leite e o Nescau. Aí eu botei um pouquinho da manteiga. Você botou? Botei. Ah, tá bom. No meu eu coloquei também. Gente, tô muito chefe, viu? Nossa! Kátia, aí vai mexendo, né? Isso. Vou dar um pulinho aqui na minha cozinha. Pensa num cheiro gostoso que tá aqui nessa cozinha. E, ó, eu quero mandar um super abraço lá pra Beneditinos. Sexta-feira eu estive em Beneditinos e, ó, o pessoal acompanhando a gente aqui é o Hernandio, lá de Beneditinos. Um beijo, Hernandio, pra você, tá? Acompanhando o nosso programa, mandou até foto aqui pra gente. Hernandio, um prazer conhecer você. Cidade de Beneditinos também. Sensacional. Menina, já quero partir o bolo ali. Tenho que levar um pedaço de bolo pro doutor Cícero. Vamos já. Ô, meu Deus. Ó, aqui você colocou creme de leite, leite condensado. Creme de leite condensado, a manteiguinha e uns pedacinhos de... Ganache aí, de chocolate. De chocolate pra ficar com ganache. Deixa eu mostrar o bolo, Kátia, pra gente mostrar pro pessoal. Olha, gente, ela botou aqui, untou a forma de forma normal, ó. Normal. Manteiga e trigo, viu, gente? Aí eu venho com os pedacinhos, olha, já caiu, porque ele sabe que ele tem que tá aí. Só em cima, né, Kátia? Aí você afunda ele, você dá uma afundadinha. Dá uma afundadinha, entendi. Aqui vai ser o critério. Gente, que bolo lindo, né? Isso é o critério, você coloca do jeito que você quiser. Quantidade que você quiser. Quanto tempo de forno? De 30 a 40 minutos. Beleza, Kátia, tá certo. Bom, já vamos colocar a nossa calda? Vamos. Linda, olha que calda. Merece, tá? Olha que calda. Tá brilhante. Eita, Kátia. Para os chocolates de plantão. Não, af, olha aí. É, doutor Cícero, acho que você vai ter que sair um pouquinho aí da... Gente do céu, que delícia. Nossa. Vou esperar o pedaço do bolo lá. Caramba, não, você vai esperar aqui, porque a gente já vai comer. A gente já finalizou aqui, vamos colocar essa lindeza. Finalizamos aqui, olha o brilho. Coisa mais linda. Você sabe o que é esse brilho bem aqui? O motivo desse brilho bem aqui? Os pedaços de chocolate que eu botei dentro. Colocou, né? Aí você tem as duas opções, o brigadeiro. Ou esse granuladinho que ela botou. Aqui é o próprio chocolate que eu raspei. Obrigada, Deus. Por esse bolo de hoje que a gente está comendo junto com a Kátia. Kátia, e para você, claro, mais uma vez, obrigada. É sempre muito bom receber sua energia aqui. Obrigada, meu amor. Trazendo a sua história, incentivando outras pessoas também a começarem o seu negócio. E serem felizes também, né? Que é o que importa, fazer o que se faz feliz. Fazer feliz, exatamente. Ó, eita gente, a receita completa você acompanha lá no nosso Instagram. E mais uma vez, muito obrigada por você que nos acompanhou nessa manhã de hoje. Um beijo maravilhoso. Amanhã a gente se encontra com mais Bom Demais junto com você. Até amanhã. Bora comer bolo! Bom dom 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 dom